O fumo, cada vez mais intenso, saía de uma das varandas do edifício da Câmara Municipal de Paredes e fez acionar o alerta, pouco passava das 15 horas de domingo 26 de abril, quando os meios de socorro chegaram ao local do simulacro. Neste exercício da Feira da Saúde nós simulamos o exercício de incêndio urbano, no qual tem como objetivo testar as diferentes técnicas de resgate de vítimas. O teatro de operações foi devidamente isolado para que todos, em especial a população, principal destinatária desta ação integrada na Feira da Saúde, pudessem acompanhar em segurança os trabalhos das várias equipas de resgate. A intervenção foi registada, monitorizada e, a pensar nas dezenas de pessoas que ali ocorreram, José Luís, comandante dos Bombeiros Vontários de Paredes e coordenador da operação, foi explicando passo a passo tudo aquilo que ia acontecendo. Uma da varanda, que vai ser resgatada pelos Bombeiros Vontários do Oro dele, e outra do piso superior, pelos Bombeiros Vontários de Centro. Neste exercício de incêndio urbano, foram apresentadas e treinadas diferentes técnicas e meios de resgate de vítimas. Uma primeira vítima resgatada com a técnica de salvado às costas, mais tradicional, mais antiga, mas em situações de emergência, muito eficaz. Foi simulado também o resgate de uma vítima através do cinto conjugado, que é também um meio rápido. Foi a vítima que saiu do torreão da Câmara pelos Bombeiros de Paredes. Foram igualmente simulados dois resgates de vítimas com lesões mais graves e que não permitem fazer o resgate das formas anteriores, através de cestos de resgate com equipes de salvamento em grande ângulo. No final, retiradas com sucesso as quatro vítimas do simulacro de incêndio urbano, o comandante das operações garantiu à população capacidade de resposta e qualidade de intervenção dos meios de socorro. A população tem equipos de resgate em todas as corporações de bombeiros, utilizando diferentes técnicas. E o exemplo está mesmo aqui, ou seja, se houver necessidade de efetuar um tipo de resgate mais diferenciado, em que uma, qualquer corporação, não tenha esse tipo de equipamento, outra o terá. Portanto, trata-se de uma mobilização coordenada de meios e a população pode ficar cegada nesse sentido, porque efetivamente os bombeiros têm treino e estão habilitados a fazer este tipo de resgate. Neste exercício, participaram as cinco corporações de bombeiros do Conselho, Baltar, Sete, Lordelo, Paredes e Rebordosa, a delegação de Vilela da Cruz Vermelha e o INEM, num total de 10 viaturas e 50 elementos. Obrigado. 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 Obrigado.